Olá, bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Lu do canal Lu Carvalho Suculentas e Cactos e hoje eu vim fazer com vocês um tour que eu estou modificando tudo aqui no meu cultivo porque tá tudo com muito pouco sol e do lado de lá eu tive que trazer para esse quintal aqui. Então por hoje é isso que eu vou mostrar para vocês. Então vamos lá, eu vou mostrar para vocês como é que está adaptada essa subcorumagem. Essa subcambosa, ela está se soltando, creio eu ser uma arte floral. Essa prolífica também ficou, essas plantas estavam dentro da minha casa tomando sol, pouquinho sol na janela e aqui elas vão tomar um pouquinho mais de sol. Essa aqui são as Nixanas, esse aqui é um Sedum Aurora que estava bem sem cor, olha para vocês verem, ele fica rosado. Essa aqui é uma Marrogane, essa aqui é uma Soloa, essa aqui é uma Elegance, esse aqui se não me engano é um bálsamo. Aqui é uma Chuauiensis, essa aqui é uma Mudinha de uma Carnicola que eu plantei dentro dessa concha. Essa aqui é um vaso que eu tinha lá onde estavam as minhas prateleiras rosas da Echeveria White Gilba. Está um cacho, olha que coisa mais linda, gente. Essa aqui é a Fantome, Sedum Bronze, aquela ali eu plantei uma Nikizana. Essa aqui é uma Lindisayana que estava também lá dentro de casa e eu queria muito tirar ela de lá, porque você vê que ela está tomando sol e está virando, igual as minhas plantas. Essa aqui é uma Gavóide Vermelha, essa aqui é uma Bombicina, não é uma Coccina não, eu pesquisei. Aquele ali é um Sedum Cuspidatum, essa aqui é uma Cali Argenta que eu coloquei aqui para ela ficar reta. Essa aqui é uma Laulences, ela está azulada e rosada nas pontas, arrocheadas, não é nem rosada, é arrocheada. Aquela ali são as Mudinhas de Mirnai, esse aqui é uma Water Lily, essa aqui é uma Subcelis que também está com o miolo virando. Essa aqui é uma Bichifo, que está com muitos filhinhos e eu queria trazer ela para cá, porque os filhos já estão tomando uma proporção um pouco maior e eu queria fazer mudinha delas. Então aqui vai dar três mudas, quatro mudinhas, ó. Essa aqui, essa Bichifo, ela é muito prolífica, sabe? E eu, ou parideira né, como você queira chamar, e eu peguei e já fiz umas mudinhas dela, vou ver se eu chego até lá. Essa aqui é uma Gila que estava lá em cima e eu trouxe para cá. Esse aqui é um Sedunzinho que eu não sei qual que é a ideia dele. Se alguém souber, deixa nos comentários para mim. Gente, eu gostaria que vocês deixassem nos comentários de onde vocês são, para a gente interagir um pouco melhor, né? É tão legal se saber de onde que vem os inscritos, né? De que lugar do Brasil. Essa aqui ó, é uma que eu trouxe lá de cima, que estava assim, perdendo a força. Gente, as plantas sem sol, elas perdem muito a força. Então assim, eu trouxe elas para cá para elas pegarem um pouco mais de sol e para elas se fortalecerem, né? Porque não adianta nada a gente ter aquele monte de plantas e tudo fraquinha, né? E sendo que a gente sabe que o que fortalece elas é o sol, né? Esse aqui são os meus eônios kiwi, que estão assim... Ficou uma árvore, mas ficou uma árvore bonita. Eu espero que ele cresça um pouco mais, né? Olha lá, ele está com o arroz carbonizado dentro, para ver se dá uma força. E já mudou muito a cor, já perdeu essas folhas aqui, ó. Essas folhinhas secas que ficam ao redor, já melhorou demais. Aqui é uma outra parte que essa semana eu pedi para minha mãe e meu pai trazerem para mim essas escrivaninhas, essas mesas que estavam jogadas lá. Então, aqui tem umas decoraçõezinhas, né? Tem essa bicicletinha. Esse aqui tem o meu ripsalis, que a minha amiga Neuza Manfrey me mandou, que está com essas bolinhas aqui. Aqui tem outro eônio kiwi, que estava lá, que estava meio perdidinho também. Aí, ó, ele está sem cor nenhuma, olha a diferença daqueles. Então, aqui tem um sérum trelacei, ali tem uma racemosis saxifradens. Esse aqui é um outro vasinho de Francesco Baldi. Essa aqui é a minha boneca, que eu ganhei da minha amiga Betina, do canal Betina Plantas. Esse aqui é outro sérum Aurora. Esse aqui é um vaso de um cacto. Esqueci o nome do cacto, gente. Esqueci. Está muito cedo ainda. Essa aqui é uma bromélia, cacto parafuso. Essa aqui é uma híbrida da mandala. Uma híbrida da mandala. Essa aqui é a minha lipstick. Olha que gracinha que fica essas bonequinhas, gente. Essa aqui é a minha Graziella. Aquela ali é a minha Duchess. Esse aqui é uma Crass Lotissiflora. Aquela bonitinha que dá, né? Crass Lotissiflora. Aqui é um McDowell e uma cabeça de medusa. Duas loiras e uma morena. Aqui tem uma white gilva. Uma gavóides vermelha, que está muito verde, porque não está tomando sol. Eu queria mostrar para vocês a minha carunculata. Ela estava no sol, mas ela perdeu as folhas. Então, ela está assim bem pequenininha. Mas está bem bonitinha também. Os carúnculos estão bem legais. Agora eu vou mostrar para vocês também como está o Baron Bold no sol. Olha que beleza a Baron Bold no sol. Ela está com os carúnculos vermelhos. Está bem bonito, né? Essa aqui é uma Beatrice com dois brotinhos. parecem ser dois brotinhos. Não parece ser haste floral. Elas estavam juntas. Era uma cabeça bífida. Eu separei e ela ficou desse jeito. Então, assim, elas gostam muito do sol. Elas não gostam de ficar na sombra. Esse é um vaso que eu tinha lá em cima, nas prateleiras rosas. E eu vim trazendo isso tudo para cá, ó. Esse aqui são três vasos de sedum bronze. Olha que beleza que está isso, gente. Olha aqui. Está lindo, não está? Esse é um vaso de sedum trelacei. Esse é um vaso que tem paraguaense francisco balde. E, assim, eu tenho feito de um tudo para elas tomarem bastante sol e, assim, se manterem bem fortalecidas. Eu queria mostrar para vocês uma haste floral que está muito fofa. É uma haste floral de uma niquezana. Se não me engano, é essa a niquezana. Essa é a niquezana. Esse aqui é outro sedum bronze. Aqui tem mais haste floral, ó. Aqui, olha a diferença do sedum bronze sem sol. Ó, é um lugar que não pega sol. E aqui é o lugar que pega sol. Então, ele fica bem vermelho. Esse ônibus aqui, ele está super que desenvolvendo aqui no tempo. Ele vai ficar uma arvorezinha também. Olha que lindo. Essa colônia de sedum pachifilo. Está maravilhoso, né? Esse rabo de macaco aqui também está desenvolvendo super bem. Então, eu fico muito feliz de ver, assim, essa aqui, ó. Ela está tão desfolhada, torta. Eu não sei o que aconteceu com ela. Se ela tomou pouca, pegou algum tipo de praga, alguma coisa assim. E ela está desse jeito, assim, disforme, sabe? Mas ela vai melhorar, porque eu coloquei ela no sol e ela já está ficando rígida. Eu acho que ela veio com algum ácaro, alguma coisa assim. Eu até tenho que jogar. Eu queria mostrar para vocês essa flor que foi feita por Deus, que parece um botão. É a flor da uérnia. Eu queria terminar por aqui. Desejo um ótimo fim de semana a todos vocês. Deus os abençoe e fiquem com Deus. E não deixe de falar de onde vocês são, tá? Um beijo, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.